Olá, tudo bem? Sou Moisés Moura, contador e consultor do Centro de Soluções Empresariais Moura Conte. Quero falar com vocês hoje um assunto sobre posso abrir uma empresa em meu endereço residencial? Na maioria das vezes, sim. Porém, algumas atividades não permitem. Regra geral, empresas prestadoras de serviços costumam passar nos diversos municípios pela viabilidade e aprovação da abertura. Por exemplo, empresas que praticam comércio varejista ou atacadista, os sistemas de viabilidade das prefeituras integrados com a Receita Federal costumam rejeitar. Então, muita atenção. Se é uma prestadora de serviço e consegue caracterizar que o serviço é prestado de livre na internet, infoproduto, é prestado de serviço no seu cliente e não há uma circulação de pessoas e concentração de atendimento no endereço residencial, seja ele apartamento ou casa residencial, prestação de serviço costuma se aprovar no sistema de viabilidade das prefeituras integrado com a Receita. Para comércio varejista, que precisa armazenar, estocar produtos, atender cliente, esse modelo já tem dificuldade. É lógico que tem as suas exceções. Porque caso que se comprove que você não, por exemplo, tem comércio varejista que vende para o consumidor, não administra estoque e vende em comenda, venda casada pela internet. Esse modelo é possível avaliar, mas tudo dependerá da aprovação da viabilidade do sistema, da prefeitura integrado com a Receita Federal. Só para exemplificar por que tem esse sistema de viabilidade, é porque os municípios têm uma lei de uso do solo. E nessa lei de uso do solo, a lei municipal, ela vai prever região que é zona residencial e zona comercial. E em outros casos, zona mista, que permite residência e comércio. Se tem uma atividade que é impeditiva numa região de uma zona residencial, a viabilidade vai ser negada. Então, normalmente, prestador de serviço são aqueles que costumam ser aprovados pela viabilidade. Se você está assistindo o nosso vídeo pelo YouTube, clique no link da descrição abaixo, curta e comente nosso vídeo. Se você está assistindo o nosso vídeo pelo Instagram, clique no link da bio para maiores informações.